Tá se divertindo aí Brad? Hoje chegou seu dia, você não queria gravar? Oi, tá com o Zorberman na câmera aqui da hora? Nossa mano, tá parecendo um charingã Olha como que ele senta, ele pensa que ele é cachorro pequenininho lá, senta com a perna aberta Olha, eu sou pequenininho, eu sou bebezinho Mas é interesseiro mano, esse cachorro é interesseiro Olha o tamanho da fera, olha a cara dele, uma na câmera e outra na coisa, olha Olha o tamanho, olha ele perto da dona dele Lembra, dá um oi pra câmera aí Oh meu Deus do céu, ai que cachorro lindo Olha lá E só pra você ver ó, ele põe meu dedo na boca Olha lá, educadinho ó Agora pergunta, você tem coragem de pôr a mão na boca do que você achou? Olha, o moço é um pedacinho que eu tô dando E ele não pega meu dedo, ele faz com a língua Fala jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Fiode013 E hoje rapaziada, como vocês podem ver Hoje o vídeo mano, não é sobre mim, infelizmente Eu esqueci que eu esqueci Brincadeiras à parte mano, hoje é sobre um vídeo Que o pessoal pede pra caramba Não pra mim mano, mas pra minha esposa gravar Falando sobre o nosso cachorro Sobre o que ele come Como ela faz pra educar ele Por que que ele é manto Blá, blá, blá Essas coisas aí de quem tem cachorro sabe Eu vou confessar pra você Que eu tenho ele, mas quem cuida realmente é ela mano Eu, por mim mesmo, não teria E ela vai explicar também Se você, como posso dizer Você que pede Porto ou não ter um cachorro mano É, se você pensa ter um cachorro Ainda mais nesse porte Quais são os cuidados necessários O que que você deve pensar Antes de adotar um Que vai ter aí algumas questões de controle Digamos assim É, porque cara, não é fácil Pra vocês verem mesmo Olha as paredes Tudo acabado, ó Tudo destruído Isso porque foi pintado esses dias, ó Já vamos pintar de novo Tudo acabado Não, não, não As paredes Tá se achando Que ia falar Que ela tinha carinha de 20 anos Porque eu tenho É, carinha de 20 anos Só a cara Só que não E ó, ó, ó Como que é? Oi, velho É meu grandinho Are you someone? É, Lu É grandinho da minha mãe Fala aí, Lu Que que o pessoal Precisa saber Pra ter um cachorro desse porte aí Várias dicas Tem um metro e quarenta Tem um metro e quarenta Já o cachorro? Tem um metro e quarenta Tudo dentro da minha mãe Fala aí Vamos lá Primeira dica, galera Espaço É, ó Vocês podem ver, mano O lugar é bem espaçoso Tem a parte de fora lá Que também, né Dá pra ele brincar Um dos motivos dele ser bem forte As escadas onde a gente mora Que ele sobe e desce toda hora Então, primeira dica Cachorro de porte grande Que quer espaço Eles tem que ter espaço pra respirar mesmo Então, primeiro ponto Cachorro desse porte em apartamento pequeno Só vai conseguir criar? Vai Mas não aconselho Porque nem quem quer aí Tem essa necessidade Próxima dica Que talvez esteja atrelado a esse ponto Se você fala Não, sou apaixonada por cachorro de porte grande Mas não tem muito espaço Então, o que que você pode fazer pra sofrer isso? Caminhadas contínuas Tem que sair bastante com eles Quantas vezes você caminha com o cachorro? Duas vezes por dia Duas vezes por dia, galera Foi uma maneira da Luana ficar, né Mais em forma Porque se não Foi a desculpa que ela usou pra ter o cachorro Exatamente Então, passeia bastante Porque eles tem muita energia E aí, se ele fica num canto Sem espaço Sem ter aí o exercício contínuo Ele fica estressado com a gente, né? Então a gente fica trancado em casa Fica estressado Quem? Eu? Do mesmo jeito Depende de qual pessoa está falando Depende de qual cachorro Porque eu não fico estressado não Fica não Eu não Ficar dentro de casa suave Até me perda Porque já três dias, cinco dias dentro de casa Passa mais um mês Passa mais um mês Trancado Mas o cachorro não vai comer uma semana Não vai comer Então, tem gente que deixa Então, próxima dica O cachorro tem que passear Ele tem que desestressar Gastar energia É Olha Mano, você tem que saber, cara Que tipo assim Uma coisa que eu Pra mim Que aprendi, né? Querendo ou não Tem cachorro Não tem cachorro Que é uma outra coisa que ela vai falar Mas é importante, mano Pro laços afetivo Que querendo ou não Tem hora, cara Que você está estressadão, mano Você olha pra ele Você tem umas minhas dicas E ele tipo Te olha de um jeito E ela vai falar e tal Mas outra coisa, rapaziada Pra você não pular o vídeo, mano Que eu acredito Que você que está assistindo esse vídeo Vai querer saber O quanto nós gastamos Pra manter esse cachorro, velho Lembrando que é um pitbull albino Dos olhos azuis Raro que vale ele Da marca tal Marca não Mas, cara Nós gastamos um preço Um valor Assim, né? Que a gente vai deixar ele pra vocês É uma quantidade É porque o valor Que tem em si Enfim É um eixo da família, mano Essa que é a realidade Qual é o recurso que você tem Com um animal de porte grande É Então no final a gente vai revelar E acredite se você quiser ou não Mas você vai se surpreender Você vai falar Caraca, velho Você é doido, cachorro Mas continua aí, Lu Então Primeira dica Só reformulando É Espaço Segunda dica Passeio contínuo Gaste energia no cachorro Próxima dica É Sociabilize o cachorro Se a sua ideia é ter um cachorro dócil Sociabilize ele desde pequeno Por exemplo Coloque pra conviver com outros animais Os cachorros assim como nós Eles aprendem comportamentos Então quanto mais ele sociabilize E ele entende que nós não estamos ali Pra fazer mal pra ele Ele recebe de bom grado Tudo que ele quer Eu vou falar na minha próxima dica Então Sociabilize Seja com outros animais Com pessoas Que ele vai se adaptando a isso Ele vai te estudando Assim como você estuda A personalidade do cachorro Próxima dica Observe seu animal Observe seu cachorro Observe reações dele Porque cada cachorro Tem um perfil diferente Então estude É uma dica que eu dou Estude qual perfil de cachorro É mais adequado Para que você tenha Dentro do seu ambiente E dentro da sua rotina Porque tem cachorro Que não necessariamente Se vai processar caminhentando Aqui nós estamos falando De um cachorro de parte grande Que um pitbull Que tem muita energia Então estude as raças Ou estude o perfil do cachorro Se você não tem como estudar É um virabatinha Que são ótimos gente Eles são maravilhosos Observe o cachorro Vocês vão ver aqui Cada ação que ele tem Ele tem um jeito de agir diferente Então existem situações Você vai ver Que a orelha dele fica em pé E aí requer mais atenção Observe para não acontecer Nenhum tipo de situação Que fuja do seu controle Por exemplo Falando de observação Ele está aqui Deicadinho Você mexe com ele Você vê que o rabo dele Está balançando Que ele está me olhando Então ele está acessível Ao meu carinho Ele está acessível Para que eu mexa nele Você vê que ele não Demuncia nenhum tipo De incômodo Bom Próxima dica Gente Falando dessa questão De observação Eu vou falar do cachorro filhote Eu vou falar principalmente De pitbull Que é o caso aqui O pitbull E o cachorro normalmente Em porte grande Quando ele é filhotinho Ele tem um período de vida Que é tipo adolescente Que ele vai medir esforço com você Ele vai querer te dominar E vai querer mostrar quem manda Ali você tem que demonstrar Que é você quem domina o território O que isso significa? Não significa que você vai bater no cachorro Mas que você não vai demonstrar medo para ele E se ele tiver alguma ação Que você não goste É você quem tem que educá-lo Por exemplo Falando do Brad Quando ele tinha 4 meses 4 para 5 meses Ele começou a querer sair na rua E quando ele não queria sair do local Ele becava E começava a querer me morder Ele não apertava Mas ele me mordia brincando Puxava a minha roupa Para não sair de onde ele não queria Então o que eu comecei a fazer? A dar broncas nele Entender quais são as partes sensoriais do cachorro Para tocar sem bater Mas entender da parte sensorial dele Por exemplo aqui ó Eu encosto na língua dele Para poder parar com esse tipo de ação Eu afasto E isso gente A gente foi atrás de um destrador Para entender esses comportamentos também Então Procurar destrador Procurar um profissional Se você tem dúvida Não é frescura É muito bom Eles dão várias dicas aí Preciosas para o seu dia a dia Que podem te ajudar no seu problema Inclusive na hora de adotar Porque ele vai falar qual cachorro Se enquadra aí ao seu perfil Parou né grande? Viu né gente? Comportamento que você tem com o seu cachorro Educa ele Ele estava tendo um comportamento Que eu não gosto Eu parei de brincar Para ele entender Que ele não pode brincar comigo dessa forma Então Próxima dica Vamos lá Deixa eu pensar aqui numa próxima Já foram várias dicas Agora Agora o pessoal Mas ele não pode faltar Você tem que dar muito amor para ele gente É Atenção Você quer atenção Uma dica preciosa Ainda falando de comportamento Dependendo do local que você educa Vamos supor O cachorro começou a fazer xixi na porta Alguma coisa assim Significa que ele está querendo chamar sua atenção Então Dá atenção para o cachorro Se você decidiu pegar Não pense realmente antes de ter É uma dica que eu dou aí Bem preciosa nesse sentido Outra coisa rapaziada Que vocês vão ver Que é essa questão de dar amor Atenção Tem vários vídeos onde eu estou gravando Que tipo Eu paro de gravar né Teoricamente vamos dizer assim Aí registro mano Ela cuidando do cachorro Dando comida na boca dele E é uma coisa mano Não só ela Mas também a mãe dela mano Tipo eles gostam bastante Inclusive Ela tem um né Um outro cachorro Foi o primeiro cachorro que ela fez Ou não Foi a primeira Que é a pichuca mano Quando eu conheci Cara eu vim de um lugar Onde os cachorros Não vou entrar muito em detalhe aqui Mas cachorro É tratar de uma forma E cara Infelizmente Hoje eu sei que não é correto Mas acredito Que alguns de vocês sabem Do que eu estou dizendo Eu conheci velho A cachorra dela Cachorra dela Enfim É Eu falei Caraca Igual gente mano Tipo mano Olha educada Igual você viu ela dando detalhes aí De como ele é alinhando o cachorro Você viu que ele Pera lá aqui ó Se não grudas Não grudas Tá vendo? Não desgrudas Tá aqui no meu pé É brincar aí com a criança do lado aí ó É maior que ela E outra coisa também O pessoal fica morrendo de medo na rua Fala ai Eu não tenho medo dele fazer alguma ação Mano O cachorro é educado Vai por mim Igual eu estava falando da cachorra dela lá Cara super educada mano Eu falei Caraca que da hora Aí sim velho Pra mim cachorro Enfim mano Mas vou continuarem com o vídeo Ela vai falar mais um pouquinho pra vocês Inclusive uma outra coisa que o pessoal Eu vou perguntar sempre cara O que que esse cachorro como na boca desse tamanho Nossa Acho que essa é a pergunta chave Todo mundo Até na rua Quando eu passo com ele Vou andar com ele e tal Pra você ver Aí o pessoal fala Nossa como ele é grande Como ele cresceu O que que você tá dando O que que você tá dando Quanto ano ele Taylor? Ele vai fazer dois anos Puxi Maria Vai fazer dois anos agora no meio do ano já E como vocês podem ver Vocês que acompanham aí aqui ó Se não acompanha já ativa aí o sininho Já se inscreve e ativa o sininho Já se inscreve Comenta abaixo qual que é o cachorro que você tem Qual você pretende ter Vocês vão ver que assim Personalidade desde pequenininho Ele é bem carimoso Bem manso Bem dócil E aí o pessoal para na rua e pergunta né Como eu falei Eu passei bastante com ele O que que você dá? Cara Posso te já revelar? Ah fiote Estão revelando aqui o que que eu dou pra ele de alimentação Galera Não dou nenhum tipo de suplemento Nada Nesse sentido Só ração Aí o que eu tomo bastante cuidado É no sentido de qual tipo de ração que eu tô dando Então sempre rachão Rachão Ração de porte grande Pra raças grandes Então tomar cuidado aí no que Qual tipo de ração que se dá Dá uma ração aí Digamos de uma boa qualidade Assim muito corante Porque o corante ele faz muito mal pro cachorro E o que eu costumo comprar Pra mimar esse bebezinho lindo Que é o petisquinho Então sempre dou o petisquinho Até pra ajudar também no que eu quero mais de comportamento E tudo mais Então vou ativar E por incrível que pareça Eu compro frutas Banana Dou muita banana pra ele Muita não É uma banana Muita não é É que você vai dar banana pro cachorro demais Vai passar a mão pro cachorro Tu viu Eu gosto de banana Dou no máximo uma banana por dia Porque quando ele era filhote Principalmente quando ele tava crescendo Ele apresentava muita cãibra Eu não sei se é comum Dos cachorros de porte grande Acredito que sim Porque o pitbull do coisa também tem cãibra E eu comecei a dar banana E acredite pessoal Nunca mais ele apareceu mancando Depois que eu comecei a dar banana Com uma certa frequência Melhorou bastante E auxilia bastante em produzir fruta Então dou banana pra ele Cadê o saco de ração Que você dá pra ele pro pessoal ver Vou pegar ali Peraí Meu grude né Ó Falando da ração Essa daqui é que eu dou pra ele Se vocês pesquisarem Vocês vão ver Que não é das rações mais caras É uma ração que eu tenho Já sentou pra... E é de 20 quilos Que dura o mês inteiro Dura um mês cravado Outra dica Que inclusive eu não falei Aproveitando pra falar sobre isso É ter controle da quantidade de ração Que vocês dão pro cachorro Tanto pra ração Aqui na parte de trás Tem as informações De quando É a necessidade do cachorro De acordo com o porte e peso Então Esse é a gente que eu dou Golden É Esse é o queridinha né Como vocês podem ver ó Já tá aqui ansioso Por petisquinho dele Esse daqui é o bifinho Foi uma dica que na verdade A gente recebeu do adestrador Por quê? A gente costumava comprar O biscoitinho Mas o biscoitinho Ele é mais durinho Aí o que o adestrador falou pra gente? Compre um bifinho Porque ele é molinho Você consegue dividir em várias partes Então você consegue Dando uns pouquinhos Pra ele Controlando o comportamento Não costuma mudar de imediato Porque é justamente pra segurar a ansiedade dele Pra ele não ter as coisas Quando ele quer né Entender que tem um tempo Né? Deixa eu guardar aqui Pera aí Então agora rapaziada Nós iremos revelar pra vocês Quanto que nós gastamos Pra manter esse Pequeno Esse pequeno animal Tamanho da fera Mas saia louco o cachorro Bagulho Ó Você acha que é grande? Não é nada Uma patinha Da outra Ó Fazer igual aquele vídeo Você tem um pitbull igual a esse? Você tem um pitbull E lembrando viu gente Quando eu faço a questão De você analisar o comportamento Eu falei do adestrador Mas a gente pegou algumas dicas com ele Mas a gente não pagou mensalmente Pra ele educar Então Senão ia ficar um pouquinho mais caro É Então Mas é justamente isso Você enquanto tutor Tem que analisar o seu animal Entender um pouquinho Da personalidade dele Ver o que que deixa ele com Características agressivas Ou nervoso Ou alguma coisa assim Então É só observar dele Então vamos lá rapaziada Porque essa daqui Se deixar pra falar de cachorro Ela fala o dia inteiro Então Se vocês querem ver mais vídeos É aqui no canal mano Sobre cachorro né Porque como eu disse É fora esse Tem um outro Que a mãe dela que cuida Que é essa tia história longa hein É Posso contar bastante coisa É Então deixa nos comentários Iremos trazer outro vídeo pra vocês Fechou? Por enquanto foi isso Se você ficou com alguma dúvida Deixe no comentário também Que nós iremos se juntar aí A nossa equipe Pra poder ver Uuuuuh Eu edito hoje Então vamos lá Quer falar eu faço De custo? É quanto que gasta mais ou menos Pra manter o cachorro Não paga e eu complemento Cara É a última vez que nós pagávamos Ó Começamos pagando na ração 130 Aí foi pra 150 E hoje nós estamos pagando em torno de 170 reais É Que aí tem a questão de 15 a 25 15 e de 20 quilos Isso Hoje a gente compra de 20 quilos Porque aí dura o mês todo É que ele cresceu né Porque quando ele era menorzinho Caçava menos A gente comprava de 15 quilos E também tem a questão da ração de filhotes Ser um pouquinho mais cara Então tá sempre ali Ó 170 reais aí Tá de boa Sim Que você compra uma marca boa Que vai oferecer os nutrientes necessários E que não é tão cara assim É Sempre lembrando que Sempre lembrando que é uma questão Que tem muito a ver com o humano cara Não é saudade de comer e planta É Tem que lembrar disso Às vezes o cachorro não cresce Da forma que você imagina que ele iria crescer Não é por motivo de você não tá comprando Do bom e do melhor pra ele Mas por faltar em outros requisitos Outra coisa também Esse bifinho que ela dá pra ele Também tem um custo aí Entre 15 a 20 reais Mas pode pôr 25 Então 170 mais 25 200 e 195 170 mais 25 195 200 reais Aí você vai falar Tá mas tem a questão de veterinário Tem essas coisas tal Que querendo ou não Vai ocorrer cara Sim Tá sujeito igual ser humano Vai ter Corre sim o risco de ficar doente E aí eu vou dizer que a questão As opções dentro disso Porque Você tem a opção de talvez pagar um convênio Não é nosso caso Mas você pode pagar um convênio animal Que normalmente você paga 80 reais por mês E a gente paga 80 reais por mês Sim eu falei que eu conheço Gente que paga É Paga 80 reais por mês E supri vacina quando necessário Supri internação Eu vou te falar gente Novamente voltando pra alimentação Alimentação boa faz diferença nesse ponto Porque quando o bichinho fica doente Veterinário É caro Não vou negar não É caro Ele tem que ficar sempre de olho galera Porque vocês podem ver ó Ele sai comendo tudo ó Não é não Por isso ele já tem que dar remédio de verme pra ele já Que é outra coisa Remédio de verme Remédio de puga Que aí se você for colocar esses custos que você dá a cada 3 meses Remédio de puga Um bom Você vai pagar em torno de 60 reais Remédio Embora Lembra que cada remédio Cada cachorro tem um organismo diferente Então você vai ter que ver com qual seu cachorro se adapta melhor Remédio de verme Normalmente é um pouquinho mais barato Você paga em torno de uma caixinha de 20 reais em torno disso Isso dá a cada 3 meses O que mais? Banho Aqui não é o caso A gente que dá o banho aqui em casa né Como vocês podem ver nos vídeos aí né Se você recapitular Eu dou banho em casa Então vou colocar preço de shampoo e de condicionador que eu compro Que normalmente a gente paga em torno de 30 reais Mas dura No caso dele como ele não tem pelo longo Então dá para dar banho em torno de um Né Dura pelo menos uns 3 meses Mas se você for no pet shop Um cachorro de porte grande é mais caro Você vai pagar no mínimo Um banho nele em torno de 50 a 60 reais É bom Deixa eu ver o que mais que eu não coloquei Custos de cama É que o bicho come todo Ele destrói Ele destrói tudo Não é porque nós não compramos Pensei em comprar a casinha Mas o próprio odestrador falou que ele considera essa parte como casinha Então não tem necessidade E aquele outro lado Então se você não tiver Você vai ter que comprar Mas resumei um preço Para a pessoa ter em média aí por mês Ou seja A gente já tinha colocado em torno de 200 reais de ração Mais 60 Mais Mais 30 Mais Ó Só aí a gente está colocando Média de custo em torno de 300 reais Lembrando que assim No mês 200 A cada 3 meses aumenta pelo menos 100 reais E se precisar levar no veterinário aí galera Já vai guardando a dinheirinha Então para você não se apertar e correr risco De não conseguir manter Vamos dizer o cachorro Pode colocar em média 400 reais galera 400 reais por mês Tipo assim Ah mas esse mês eu não gastei 400 Guarda a grana Porque no outro mês pode ocorrer Que você tem que usar E acredite se quiser ou não É como ela falou É caro É caro Então tem que tomar cuidado É bonito Mas é bonito por esse motivo Porque a pessoa tem condições De estar né Bancando Vamos dizer assim E tá doando seu tempo para poder cuidar Mas como eu falei Não é só pagar a comida para o cachorro E acabou E dar água para ele E já é Tem que ter um tempo Para você poder passear com ele Socializar ele igual ela falou É igual ser humano galera Fica aí Exato Com uma dica Eu não curto muito falar dessa forma Pois é Quem gosta Fala geralmente dessa maneira Que é filho Ah é meu filho E cara Em alguns momentos eu falo para você É igual uma criança cara É igual uma criança Então tipo Já fica uma dica aí para você Demorou? Então esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Peço desculpa aí pelo vídeo ter ficado muito longo Mas essa aqui Mano É que eu amo gente Se quiser deixar dúvida aí Inclusive Pode deixar que eu respondo Inclusive tem um canal dele cara Que eu criei né No intuito de estar postando vídeos dele E também o Instagram Que tanto eu quanto ela Criamos um Porque o pessoal Mano Toda vez que passa na rua Pergunta Ele tem Instagram E nós fomos lá e criamos Cara eu acredito Toda vez que posta vídeo desse cachorro É um sucesso mano Então Novamente Deixa o like Comenta abaixo E compartilha para geral Compartilha com seu amigo Que tem um cachorro Ou pensa em ter um cachorro Ou que se ama Sei lá cara Porque Deixa aí pra comentar Quem gosta quando faz um cachorro Beijo e abraço e tal Enfim Mas é isso Deixa nos comentários E é nóis Compartilha para geral aí Fui Tem alguma coisa para falar não? Mais alguma coisa para falar não? Meu Deus do céu Fui Meu Deus do céu